Olá, seja bem-vindo a Center Garbim. Eu sou Gabriel e estou aqui para apresentar a linha de coifas para churrasqueira Alfa da Evol. A Evol entende de era gourmet e desenvolveu a linha de coifas Alfa específica para churrasqueiras que unem beleza, funcionalidade e muita tecnologia para sua casa. Sua alta capacidade de sucção com um eficiente motor de 1.600 metros cúbicos de vazão e quatro velocidades garantem um ar sempre limpo durante todo o preparo do seu churrasco. No design, há robustez do Asphinox 304 escovado, com acabamento impecável em cada detalhe, além de iluminação LED e um controle touch que traz um toque de tecnologia para essa moderna coifas. E por falar em tecnologia, hora de fazer o seu espaço gourmet ser ainda mais inteligente. A Evol Smart é a solução de tecnologia na palma da sua mão, um aplicativo desenvolvido pela marca para que você controle os produtos através de um toque no seu celular, das funções de liga e desliga, passando pela velocidade de sucção até o timer. Tudo você controla através do aplicativo Evol Smart, disponível para Android e iOS. Quer saber mais? Então fala com a nossa equipe. Eles estão sempre prontos para te atender no chat, WhatsApp, telefone e até vídeo atendimento.